Bom, ontem a gente deu falta... BAM, BÁ, BARABÁ, BUM, PÁ! Uma dádiva dos ninjas! Que graça, mano! Eu saque, porra! Eu saque, porra! Hiro! Caralho, Hiro! E aí, Hiro? O que você tá fazendo na minha casa? Me dá uma espada! Me dá uma espada agora, mano! Eu quero essa espada que nem você, velho! Me dá ela! Isso daí é questão de um só caminho, Hiro. Você não chegou com isso aí, né? E você não chegou, Hiro? Ei, sensei, como é que tá? É, não tô entendendo nada! Que vai brincar com isso mesmo aqui! Hiro! Tem como só apresentar seus dois juntos? Ah, tudo bom, tudo bom! Vamos lá! Cara, essa voz é muito familiar! Familiar, Uru? Gente, hein? É, só voz de garinha, né? Os caras não conseguem me cortar! Me corta duas! A vó com cinquenta! Caralho! Calma, calma, calma! É, sensei! É, sensei! É, sensei! Aqui é o dojo! O lindo dojo! Aqui não precisa tirar de sapato porque não tem guardaroupa ainda! Aqui que eu venho aqui agradecer todo dia! Todo dia eu vou agarrar dentro aqui! Bota a cachorra! 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 Muito difícil pra minha Juliana! Muito obrigado! Por hoje! Espero que hoje esteja melhor ainda que ontem! E que hoje esteja melhor ainda que antes que ontem! Quero que eu contigo pelo menos! Vou realizar o desejo desejo! Meta a cachorra! Tá muito alto! N Bah! Não acredito! Agora, vocês podem falar! Bota a cachorra! Podem agradecer também! Podem ir! Sensei Popo, eu lhe agradeço pela paciência de não me arrastar para os Quintos do Inferno, porque eu matei pessoas inocentes. Obrigado. Dá desculpa. Sua vez. É isso. Primeiramente, cara. Me desculpa, velho. Eu tenho sido muito mal, sabe? Eu quero um pinte no seu, senhor Dragão Xilong, popô. Me dê uma espada do Dragão Mortal, minha sã. Eu preciso dela, meu sã. Não. Não, que sinto. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo. Eu quero que, assim como os ventos correm no topo do monte do Dragão Oriental e do Jake Long, Jake Long, o que? Corra dinheiro na minha conta bancária, senhor. O que é isso? Lindo, lindo. Bom, aqui é o nosso primeiro dojo. Ele é feito de material reforçado, que é madeira, né? Madeira refinada. A gente já adaptou o outro segundo dojo. Vocês podem dar uma modificada aqui? Vai, esse aqui eu fiz aqui pra um área grande, né? Porque ali, o dojo é muito forte, então a gente teve que adaptar essa área pra treinamento também. Minha espada do Joaquim. Tá, cara, o bagulho tá brilhando. Tá brilhando. Aqui era a primeira espada, a primeira catona. Eu te convido pra um duelo agora, Stalks. Que isso? Mano, mano, mano. É hora de eu mostrar o meu poder. Você está morto, bendita. Maldito verme solito. Vigita. Olha, pãe. Pãe. Pro fim da vida, velho. Pão. Mas isso... Ah, p... Ah. Para aí, você pacote. Ai, meu ombrinho, minha... Meu caminho ninja tá acabando, mano. Meu caminho ninja tá acabando, velho. Você percebe? Você treinou tanto o seu corpo. Respira. E a alma tá muito forte. Respira. Pãe. Pãe. Você consegue mostrar a fé e a esperança pra gente, Rio? Porque a Móbia, ela anda por caminhos obscuros de Elas e Ruelas. E nunca se achamos um motivo pra... É só ceder a luz, né? E o... É só ceder a luz... E aí. A CIDADE NO BRASIL